As mulheres hoje em dia tão no pique esquisito Se tiver a pé tá feio, tá de carro, tá bonito Só que os menor tem talento e não quer se envolver Se hoje chove mulher, porque nós tá no poder Se hoje chove mulher, porque nós tá no poder Se hoje eu passo de nave, elas comem na minha mão Se hoje é chuva de si, os menor fala que não Na marola de gregos e redbulls que chão não Mas se a taça quebrar, traz o meu dom penhão Mas se a taça quebrar, traz o meu dom penhão O baile nós é mídia, no baile os menor marola Aperta o balão, acende, puxa, prende, solta No mamão tá o cobalto e redbulls Na outra rua lança perfume, comem bem mais um Com o tênis de mil, joga e o bora é pra trás Não sei se hoje eu vou de la costa, mano O Crencal vinclaia as piranha me olhando, piscando o abo Eu transo tão naquele pique, arrastei pra treta O Mia Adela, tá aqui sem compromisso Por ódio, DJ Ramonzinho, casa nunca é esquecido O Mia Adela, tá aqui sem compromisso Por ódio, DJ Ramonzinho, casa nunca é esquecido Ó o bicho, valeu e suel, aí mamão só seu fã As mulheres de hoje em dia tão no pique esquisito Se tiver até tá feio, tá de carro, tá bonito Só que os menor tem talento e não quer se envolver Se hoje chove, mulher, porque nós tá no poder Se hoje chove, mulher, porque nós tá no poder Se hoje eu passo de nave, elas comem na minha mão Se hoje é chuva de si, os menor fala que não Na marola de gregos e redbulls que chão não Mas se a taça quebrar, traz o meu dom penhão Mas se a taça quebrar, traz o meu dom penhão O baile nós é mídia, no baile os menor marola Aperta o balão, acende, puxa, prende e solta Numa mão tá o cobalto e redbulls Na outra rua lança perfume, comem bem mais um Com o tênis de mil, joga e o bora é pra trás Não sei se hoje chove, de lá, forte, amado O Crenca, o Vinclaia, as piranha me olhando Piscando o abuso Eu transo tão naquele pique, arrastei pra treta O Mia Adela, tá aqui sem compromisso Por onde? DJ Ramonzinho, casa nunca é esquecido O Mia Adela, tá aqui sem compromisso Por onde? DJ Ramonzinho, casa nunca é esquecido Ó o bicho, valeu isso é o bicho Ai mamão, sou teu fã O brabo de quatro anos O Kimo, o Kimo, o Kimo, o Kimo, o Kimo O Kimo, o Kimo